Música 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 Pereira, palmas! Vem aqui, pode subir no palco aqui comigo, Jesus nem? Pode subir aqui no palco Música Bora pra vocês ficarem famosos Aparecendo a Globo A Globo tá aqui? Não, né? E aqui o nosso primeiro É o David Ismael Pietro Ismael Ah, é Pietro Não sabe teu nome, rapaz Eu tenho aqui o Pedro E aqui a A Ana Clara Olha só, eu vou querer contar com as palmas de vocês Pra saber quem foi que dançou melhor Pra ganhar esse cabeçudinho Foi aqui o Pietro Trouxe teu fã clube pra cá, foi, mano? Foi o Pedro Foi a Clara Essa pessoa é da tua família, é? Essa pessoa é da tua família? Não? Então vocês concordam que a Clarinha ganhou? Então vamos lá, Clarinha Muito obrigado Agora olha só